Tem que tomar cuidado pra não sair do compás No baile essa mina é outra, se revela a noite toda Em casa é santinha, fica tranquilinha, se comporta igual uma moça Eu já sei qual é dessa garota, vai pensando que ela é boba Já bebeu caipirinha, shot de tequila e agora ela já tá bem louca Já bebeu caipirinha, shot de tequila e agora ela já tá bem louca E ela mexe, remexe essa bunda, e ela mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda é maluca E ela mexe, remexe essa bunda, mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda é maluca E ela mexe, remexe essa bunda, e ela mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda é maluca E ela mexe, remexe essa bunda, mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda maluca Mexe, remexe, mexe essa bunda maluca Mexe, remexe, mexe essa bunda maluca Mexe essa bunda maluca Tem que tomar cuidado pra não sair do compasso Naldinha Pereira, original No baile essa mina é outra, se revela a noite toda Em casa é santinha, fica tranquilinha, se comporta igual uma moça Eu já sei qual é dessa garota, vai pensando que ela é boba Já bebeu caipirinha, shot de tequila e agora ela já tá bem louca Já bebeu caipirinha, shot de tequila e agora ela já tá bem louca E ela mexe, remexe essa bunda, e ela mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda maluca E ela mexe, remexe essa bunda, mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda maluca E ela mexe, remexe essa bunda, e ela mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda maluca E ela mexe, remexe essa bunda, mexe, remexe a cintura Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe essa bunda maluca Mexe, remexe, remexe, mexe essa bunda maluca Mexe, remexe, remexe, mexe essa bunda maluca Mexe essa bunda maluca